Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes, mano, e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, que hoje a gente vem aqui, ó, VMZ Kitsumi Pro de John Satan. Satan, o bagulho é assim, ó, enfim, tá amarrado, repreendido. Galera, antes de mais nada, mano, deixa aquele like mesmo, se inscreve no canal que tem muito vídeo do VMZ, tem muito vídeo de react, tem muito vídeo de jogo, tem muito vídeo de dica, tem muito vídeo que eu não sei o que que é, mas tem vídeo também. Enfim, antes de mais nada, né, mano, deixa o likezão aqui pro mano VMZ, né, que chegou a um milhão, o cara já tá indo rumo a um milhão e meio, né, enfim, deixa o teu like, se inscreveu no canal, então vamos ouvir Kitsumi, mano, eu sei que já vai ser delicioso, mano, na moral, mas enfim, duvidei vocês assistirem outros vídeos do meu canal e não gostarem, então fica o desafio aí, valeu. Eu tinha esquecido de botar aqui, né, então vamos lá. VMZ fica melhor com headphone, letra na descrição. Letra na descrição, mano. Letra na descrição, mano. O T já. Música E ela vive o debaixo, não quer me fazer de fantástico, mas se eu sou só essa jogada clássica, online, online, O pai tá online, cê fala o que quer. Eu não perco tempo, mas tem rede pra lá, né, ela tá querendo me pôr na prendezona, hein. Tais soeira que jure, jure. Raposinha, nessa ilusão cê vai ficar sozinha, trai soeira faz achar que anda na linha. Falar que eu entendi errado é o que eu sou o culpadeu. Olha o VM no toque. Eu me vejo odiência, digite mal, faça querendo meu money. Minas, só quero seu bilho, por isso, respondo de ela e se escorrer. Música Cara kids são foda vagarais, gente. Música 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 Caso ganho de agra Uuuuuh Boa noite, savada VM é problema, o Alônia é problema Jô sente problema, problema pra cena VM é problema, Alônia é problema Jô sente problema, problema pra cena Sem remex e alça Pidão nos acuda Nada bem tinge pra calma de bura Eu sou capitão Tô rolando uma de 10 mil plano pra minha ascensão Pera o meu mano no tubo Merecido isso é pouco Sorte não, eu só sabia que eu ia ter Muito mais que um milhão Vem mais alto com avião Quero Isso tudo eu quero Intangível eu quero Eu nunca espero Bambina, eu botei meu nível pra cima Reitero eu te quebro na rima Minha trip vence assassina Com noite safada Gara toca hype, gara suga meu chakra Menos só te paro com a minha força e me enroda Tentando me ludicas e eu derrara Alguém junto Quando eu falo meu time, cê não me subestime Eu fiz girar essa parada, sabe eu nunca te vi Eu tenho medo é de mim, talento eu nunca te vi Eu tô nem fácil essa parada, até parece simples Bota no park enrole, mano porque tá aqui Andando descalço na humildade subindo sapatinho Cê quer em forma além de Respeito que eu não te vi Assim no dia bate o palma por tudo que eu fiz M, tipo o Mr. M Um passe de mágica O meu flow Não faz o VM Todos eles tremem Uma bomba tome Qual eu sou Tô com uma barra Sufado no rap eu tô passando o Instagram Neck se quiser mas eu aumentei o meu poder Segue esse moleque fora e mais curtidora Se for uma poca magra você tá tirando o leite A tarde demais Eu entrei no jogo que tu nem Essa falta que tu faz Brigas e intrigas e porquê Eu não tô fora Ela soca hype que eu suga meu chakra Menos só te paro com mas você me errada Dentro do minuto que eu suga é rara É quem junto só para Dentro do minuto que eu suga é rara Menos só te paro com mas você me errada Ela soca hype que eu suga meu chakra Quem junto Mano do céu sensacional galera Cara pera ai Essa batidinha foi demais Mas enfim galera Vamos lá feedback Caraca mano ele conseguiu botar Sam errada Intangível ele falou de um milhão Nossa senhora gente Sensacional Caraca mano sensacional Mas enfim Meu feedback eu curti a batida Mano eu adoro essas batidas A arte né no vídeo ali Enfim as animações tão sensacionais Eu acho que a Alone que faz Mano sensacional cara Cada vez melhor assim animação Transição Tudo combina A batida perfeita A voz na letra Tudo certinho assim ó Falou de um milhão que ele passou Tipo intangível Obito Vai caraca mano Intangível é do Obito Ele não falou do Obito Cara tem muita referência na música dele Enfim Kitsune Nota mil mano Nota mil Eu curti a Fu E mano continua fazendo essa vibe assim Que tu vai longe mano Essa é a melhor vibe mano Deixa o pessoal animado sabe É o Pai Kawaii Aquela Essa agora a Kitsune Teve a outra mano Meu Deus me fugiu Não sem ela foi meio triste mano Sem ela foi triste Mas aquela outra que eu fugi o nome Que foi antes Ou foi depois dessa Ah mano Enfim foi sensacional também Nessa vibe animada E era isso então galera Deixa teu like aqui embaixo Comenta o que tu achou do VMZ mano Dessa música aqui E se não ouviu ainda Vai lá no canal do cara E depois dá o feedback aqui beleza Enfim então deixa teu like Valeu Falou E fui